Oi, oi gente, tudo bem? Então gente, hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo que foi pedido aqui no canal Não era um vídeo que eu pensava em gravar, assim, né? O canal é um canal de perfumes, o foco sempre será perfumes, tá gente? Então não fiquem bravas comigo, se alguns vídeos que me pedem eu não gravo, tá? Normalmente eu gravo tudo o que me pedem, mas tem alguns que eu não consigo gravar, por exemplo, maquiagem, essas coisas Que meu celular é louco e ele só grava até 25 minutos de vídeo, e uma maquiagem demoraria bem mais e eu não conseguiria editar o vídeo Porque como eu faço tudo pelo celular, eu não tenho computador em casa, é mais complicado também Então hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha bolsa, não vou aparecer, tá? Porque eu tô um caco Essa aqui é a bolsa que eu tô usando no momento, eu revezo muito de bolsa, uma que eu uso muito também Vou mostrar aqui pra vocês essa pretinha, bem simplesinha, só que ela é menor, então acabo, às vezes, tendo que revezar Eu tinha várias bolsas, tá gente? Só que como a maioria das minhas bolsas era de corino Desculpa, abati em vocês, elas descascam, né? Tô gravando no quarto de visita aqui de casa, no quarto que fica vazio Porque as minhas bolsas ficam aqui, eu não deixo no meu quarto, porque o meu quarto não tem mais espaço nem pra mim, quase Então eu vou gravar o que tem hoje na minha bolsa Essa bolsa aqui eu comprei há muitos anos, quando eu trabalhava numa loja de bolsas do shopping De Guatemi, de Caxias É uma bolsa toda em couro Ela é assim atrás Eu paguei bem caro nela, eu não costumo gastar muito dinheiro com bolsas, normalmente nunca Só foi a única vez que eu me dei o luxo, porque eu me apaixonei pela bolsa Fiquei extremamente apaixonada, tipo assim, eu quero, preciso dessa bolsa Eu fiz o meu pai ir lá na loja, tirar a bolsa no cartão pra mim Na época eu não tinha cartão, né? Tinha, se faz uns oito ou nove anos já, gente E a bolsa tá aqui inteira, como vocês podem ver É uma bolsa da Planet Bags, se eu não me engano Deixa eu ver se tem a marca que é Da Planet Bags Essa daqui é assinada pela Patrícia Maranhão, que eu nunca tinha ouvido falar Porque eu não sou ligada nessas coisas de marca Mas, como ela tinha esse gatinho maravilhoso na frente Eu amo gatos, vocês sabem Antes de ter gato, eu já amava gatos Eu tenho uma tatuagem de gatinho muito antes de eu ter o mago, que é o meu gato E eu precisei dessa bolsa Ela era uma bolsa bem cara Ela era vendida a 600 reais Eu paguei com 20% de desconto Por ser funcionária Mas ela é bem cara, sim E eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro Não tem muita coisa, eu não carrego muita coisa na minha bolsa Exceto quando eu ia trabalhar Que eu levava comida, eu levava de tudo aqui dentro Então eu vou começar tirando as tralhas que tem aqui pra vocês Tem a minha necessaire A minha carteira Que é bem simplesinha também, daqueles lojão lá de 20 pila Um fone de ouvido Né, básico Protetor diário Um creminho de mãos Este aqui do Avon Minha maquininha de cartão A minizinha De quando eu vendia bastante Eu vendia o Dora, eu vendia o Boticário Eu vendia um monte de coisa, né gente Minha carteira de trabalho Eu não sei porque que tá aqui, mas tá aqui As minhas chaves Que tem a chave da minha casa e da casa da minha mãe Tem um isqueiro aqui, perdido Tem um tic tac Que eu confesso que eu comprei esse tic tac Só porque a Luma fala que o cheiro do Splash de obsessão por baunilha da Eldora Tem cheiro de tic tac Comprei só pra ver se tinha mesmo e tem Tem esse Glosinho aqui do Avon Que eles da Color Trend Bem baraticos E Tem um chiclé aqui perdido Caiu no chão E aqui atrás tem o meu Nesse bolsinho O meu cartão de ônibus Eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha necessaire Vou juntar o meu chiclé aqui Vou abrir aqui Bastante coisinha Tem um enxaguante bucal Um pobrezinho de um fio dental Que o pobrezinho tá tudo sujo De andar pra cá e pra lá Tem um negocinho de malboro Que na verdade é cotonetes Tem uma cola de cílios Pra quando eu saio de cílios Vai que descolhe, né Tem a minha arma Estilete Como o correio não entrega em casa Aqui, gente, muitas vezes eu vou no correio E a caixa é enorme E tem meia dúzia de coisa dentro Então eu tiro tudo da caixa Taco no lixão lá no fundo do correio A caixa, né E os produtos eu taco dentro da bolsa Tem um pincel de pó Tem um sabonete aqui Num decante Sabonete líquido Aqui é algum lugar Não tem sabonete pra lavar as mãos Escova de dente Pasta de dente Eu detesto a pasta de dente, gente Eu comprei um monte Agora tem que usar, né Um super bonder Pra quando eu fazia alongamento Nas unhas Às vezes descolava Um pedaço Ou uma coisa assim Aí eu colava Super bonder mesmo Nem tô Sei que não pode Tem um gloss Esse daqui é da Dalla Makeup Ele é o Top Coat Keep Cor número 2 Não sei se vai focar Aí Relevem as minhas unhas Tem uma lixa de unha E uma pinça, gente E aqui, ó Sempre tem sujeira Se você não quiser Sério, incrível, né Minha bolsa Tá por dentro Eu vou mostrar pra vocês Ela é assim Cheia de divisórias De documentos Essas coisas E aqui eu carrego As minhas tranqueirinhas, tá, gente Vocês viram que não tem muita coisa É só o básico mesmo Não costumo levar a casa dentro A não ser que eu vá dormir em algum lugar Ou vá trabalhar Que eu preciso levar mais coisas Aí eu vou colocando Conforme necessidade Mas no meu dia a dia É isso que eu levo Na minha bolsa Apenas, tá? Minha necessaire Minha carteira Que, né Dinheiro que é bom Não tem Tem uma foto minha Do meu filho Mas É isso aí Gente, o vídeo é curtinho Eu espero que vocês tenham gostado Eu bati em vocês Né É só pra mostrar mesmo E pra quem tinha curiosidade Saber o que tem dentro da minha bolsa E é isso Então um beijão Tchau, tchau Fiquem com Deus Dê um joinha no vídeo Se vocês gostaram Se inscreve no canal Se tá chegando agora Lembrando, né O foco do canal é perfumes Pra quem gosta de perfumes Cheirinhos, hidratantes Essas coisas Seja muito bem-vindo, tá bom? Um beijão Até mais Tchau, tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau